Teu sorriso é pra envolver o celular Quando não vai vir até lá Quero viajar Beijando na sua boca até onde eu posso chegar Com esses traços vou pra uma loideira estelar Não posso ligar se me faz alucinar Juntos lá no quarto já não dá mais pra parar Beijando na sua boca até onde eu posso chegar Com esses traços vou pra uma loideira estelar Não posso ligar se me faz alucinar Juntos lá no quarto já não dá mais pra parar Cada letra que eu escrevo lembro da nossa história A cada tempo perdido com as idas e com nossas voltas Você foi embora, você sonhou e depois veio falar Que o nosso fim tava próximo, tão perto de acabar Tava eu tentando te dar o mundo inteiro pra ficar Mas você se resolveu jogar nossa história pro ar Tudo pro ar Beijando na sua boca até onde eu posso chegar Com esses traços vou pra uma loideira estelar Não posso ligar se me faz alucinar Juntos lá no quarto já não dá mais pra parar Beijando na sua boca até onde eu posso chegar Com esses traços vou pra uma loideira estelar Não posso ligar se me faz alucinar Juntos lá no quarto já não dá mais pra ficar Beijando na sua boca até onde eu posso chegar Com esses traços vou pra uma loideira estelar Não posso ligar se me faz alucinar Juntos lá no quarto já não dá mais pra ficar Juntos lá no quarto já não dá mais pra ficar A CIDADE NO BRASIL